Olha aqui, mais um caso de assassinato no Piauí. Homem é morto com tiro e suspeitos de ajudarem no assassinato. Ajudaram no sentido de dar fuga ao criminoso. Eram dois, foram presos. Sabe como é que aconteceu esse crime? A Vítima Estava em uma festa, festa privada. De repente a festa é invadida pelo assassino que realiza os disparos de arma de fogo e tira a vida da vítima. O meu pai de Tony Silva tem uns detalhes. Aqui, põe na tela do jornal o Dia de Deus. José de Ribamar, de Abreu, de 46 anos, conhecido como Babá do Bode, foi assassinado com um disparo de arma de fogo na madrugada do último domingo, enquanto participava de uma festa particular. José de Ribamar foi baleado no tórax e não resistiu ao ferimento. Segundo as informações repassadas pela polícia, o principal suspeito é um comerciante identificado como Teta, que evadiu-se do local após praticar o homicídio. Horas após o assassinato, dois homens foram presos, acusados de ajudarem na fuga do suposto assassino. A motocicleta do comerciante também foi localizada e apreendida. E agora, as investigações seguem por conta da polícia civil da cidade de Campo Maior. Na noite desse sábado, aconteceu uma festa particular em um clube chamado Arena Penão, aqui na cidade de Campo Maior. E lá, por volta das três horas da manhã, o espaço estava lotado de pessoas, e houve uma briga entre algumas pessoas que estavam se divertindo, estavam alcoolizadas, e aí se desentenderam, porque, segundo consta, uma pessoa empurrou a mulher do outro, e, a partir disso, iniciou-se uma discussão. Dessa discussão, acabou que uma pessoa estava armada, um dos envolvidos sacou um revólver e efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu, inclusive, segundo consta, o próprio amigo dessa pessoa que atirou. Porque esse amigo tentava separar a briga quando foi atingido por esse disparo no tórax. A pessoa veio a óbito, não resistiu, foi socorrida ainda para o Hospital Regional de Campo Maior, mas não resistiu. Então, quando a Polícia Militar de Campo Maior tomou conhecimento desse fato, de imediato, as diligências foram iniciadas, e resultou na localização da motocicleta, que deu fuga a esse acusado dos disparos. A moto foi localizada, inclusive, duas pessoas que estavam na motocicleta, que são acusadas de terem dado fuga ao acusado, eles foram detidos. Esses dois, segundo o relato de testemunhas, deram fuga a essa pessoa acusada dos disparos. Então, a Polícia Militar deu voz de prisão a essas duas pessoas, a moto foi apreendida. Entretanto, ainda não conseguimos localizar o acusado desse disparo. Ele se evadiu, mas foi identificado. Nós vamos trabalhar agora para que essa pessoa seja presa, se não em flagrante, mas, com certeza, após determinação judicial, diante do fato que aconteceu. Olha, você verificou aí que os dois casos que nós tratamos no jornal Dia News, o primeiro, no início do programa, o caso da estante de medicina, viu, meu primo? Ela tinha participado de uma festa sábado, não era? Com a família? Isso. Reunida com a família. E no domingo, ela tinha saído para almoçar com o namorado. Normalmente de lazer, de diversão dela com o namorado. Natural, normal. E aqui, Campo Maior, o que é que acontecia? Uma festa. Acontecia uma festa. Rapaz, o acusado, o acusado foi à festa, só com um único objetivo. Ele só tinha um objetivo. Matar a vítima. Chegou lá, apontou, atirou, matou. E aí, tchau, lá, os dois foram presos lá, preparados para dar fuga. Não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.